Fala cultivadores, e aí tudo bem? Meu trabalho de hoje foi esse aqui, limpar o terreno hoje, deixar o terreno no grau, até deu destaque aqui para as minhas videiras, e aí agora falta só pegar o lixo, mas enquanto eu estava rastelando aqui hoje, ou gadanhando, como vocês conhecem aí na casa de vocês, o trator veio, já pegou o lixo na rua, e aí agora eu vou ter que esperar uns dias aqui para poder jogar o meu na rua para fazer a coleta. Então eu vou aproveitar, acabei agora a pouco esse trabalho aqui, o quintal ficou show de bola, ficou muito bonito aqui, e dá o destaque aqui nas videiras, porque fica todo limpinho, e aí agora eu vou aproveitar que o tempo está nublado, hoje de manhã choveu um pouco, mas aí já parou, agora a tarde, eu acabei agora a pouco de fazer esse trabalho aqui, limpar o quintal, aí agora eu vou aproveitar e vou fazer uma pulverização aqui nas videiras, para evitar fungos, como por exemplo a ferrugem, então assim, se eu percebo um foco de ferrugem na minha videira, de milde ou dioídeo, até agora, a única coisa que eu estou combatendo aqui, ainda é um trabalho de prevenção, porque não tem muitos assim, a ponto de sacrificar muitas folhas da videira, é a ferrugem, e a coxonilha, que eu vou ali eliminando devagarinho, com algum inseticida caseiro, ajuda muito. Mas aí eu vou aproveitar hoje, vou fazer a aplicação de enxofre, aqui ó, já fiz aqui uma solução de enxofre, 4 gramas de enxofre para 1 litro de água, vou fazer a aplicação aqui nas folhas, tanto na parte de cima da folha, quanto na parte de baixo, vou fazer na Vitória, na Isabel e na Niágara Rosada. Vou aproveitar aqui, para vocês acompanharem também como é que está o desenvolvimento delas, mostrar para vocês aqui um pouquinho, ó, essa daqui é a Isabel, olha aí como está, a Isabel, está bonita, está no processo assim de maturação dos ramos, né, os ramos, olha, começaram já a amadurecer, maioria deles, esse daqui é único, esses dois aqui, ó, falta mudar a cor, mas é os únicos que precisa chegar assim na coloração marrom, e aí a videira vai descansar um pouco depois que eu colher esses dois cachinhos aqui, olha, esse daqui é a Isabel, esses dois cachinhos aqui, então assim, o cacho mediano, o cacho da Isabel não é tão grande, mas é bem maior do que esse daqui, mas eu acredito que ele já vai começar aqui o processo de maturação logo, logo, acho que talvez a próxima semana, no máximo daqui duas semanas, mas está desenvolvendo bem a videira, está saudável, algum foco assim de ferrugem, outro assim, mas aí eu vou aplicando enxofre gradativamente, e vou ajudando a videira a se manter o máximo saudável possível, tem outra aqui também para eu mostrar para vocês, essa daqui, ó, é a Niágara Branca, essa daqui vocês já conhecem, eu já mostrei para vocês o porquê que ela ficou desse tamanho aqui, tem uma das três gemas aqui que está um pouco mais inchada, está perto do cordão, e aí vamos esperar ela brotar, eu estou fazendo a irrigação aqui para poder manter as raízes hidratadas para ver se tem uma brotação mais rápida, né, inchamento de gema e brotação, e aí vamos mostrar que eu sei que logo ela chegue nesse arame aqui também, essa daqui agora, olha como está bonita, essa daqui é a Niágara Rosada, olha aí, os ramos como vocês já sabem, elas estão todos acima do arame, eu já fiz o desponte dela várias vezes, está bem bonita, falta formar ali aquele pedaço ali, ó, falta crescer ali uns três ramos ali ainda, tem um que é aquele, mas falta crescer mais uns três ali para dar a formação completa desse lado, está bonita, está com três cachos, como eu já mostrei para vocês, esse daqui, ó, esse cacho aqui é o cacho mais bonito, mais desenvolvido aqui da Niágara, e aí assim, é, primeiro ano dela, né, primeira produção dela deu muito mais cachos, como vocês também já viram, já acompanham aqui nos vídeos, então eu deixei esses três aqui, esse daqui, esse outro aqui também, ó, esse aqui está pequenininho, ó lá, esse aqui está pequenininho, e esse daqui que está no saco, esse saquinho aqui quem botou foi minha sobrinha, ela teve aqui uns dias atrás aí, e aí eu fui dar um pouquinho de aula a ela de como cuidar de uma videira, aí eu fui levar ela na videira lá do fundo da minha casa, aí ela perguntou, lá tinha, tem bastante uvas com esses saquinhos de tule, ela perguntou por quê, aí eu expliquei para ela que era para proteger a fruta contra os insetos, os pássaros, aí a gente veio cá para frente, aí eu estava explicando para ela, aí ela aproveitou, foi lá dentro, pegou um saco e colocou ali, e está ali até hoje, você vê que esse daqui, ó, está mais bonito, mas aí ela botou naquele e eu deixei, mas logo logo eu vou botar mais um saquinho aqui para proteger essa daqui também, então, ó, como está bem bonita, está desenvolvida, também vou aplicar enxofre nela, para poder inibir aqui as doenças, que as doenças passem para bem longe, e não chegue aí também de vocês não, tá bom? Mas que a gente combate essas doenças, é sempre bom trabalhar para poder a gente mantê-las o mais longe possível, mas como eu sempre falo, é importante a gente sempre fazer o monitoramento, olhar na folha, olhar atrás da folha para ver se está com algum foco de doença, ferrugem, míldio, oídio, no cacho, antraquinose, e outras doenças que vai aparecendo aí à medida que o tempo vai chovendo, fazendo sol, então vai piorando aqui o cultivo das nossas videiras. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, mas requer paciência, requer trabalho, requer monitoramento, requer pulverizações, isso é importante. Vou mostrar mais uma videira para vocês, e essa daqui é a BRS Vitória, está bem formada também, ó, está ali, já passou bastante ali de cima do arame também, tem duas que está meio que fazendo um arco, essa daqui, ó, porque tem aqueles dois cachos ali, ó, tem aquele e tem aquele outro ali também, dois cachos, e essa daqui também está fazendo um arco, mas é um arco mais baixinho, porque também tem esse cachinho da Vitória aqui também. Então essa daqui também tem três cachos que eu deixei, o cacho da ponteira que eu fico despontando, então chegou o momento que elas cansaram apenas de nascer o broto na ponteira, nasceu com o cacho, aí foi o momento que eu deixei, então eles, os ramos cresceram para não ficar muito alto, eu dobrei eles para eles ficarem descendo assim, ó, na videira ali, e aí esse ramo aqui mais para frente, quando eu podar, se der, eu vou aproveitar eles para fazer estaquias. Mas está bonita também, aqui a Vitória, além de estar assim como a Isabel e como a Rosada, que tem cachos e precisa amadurecer, também está no processo de maturação dos ramos aqui, ó, já estão bem amarelados, precisando amadurecer também, mas em todo caso eu vou esperar para fazer a colheita ali. Depois da colheita, aí agora é um outro esquema, mas como eu disse para vocês, também vou fazer a pulverização, as aplicações aqui de enxofre nessas três videiras, pena que a branca ainda não começou a brotar, né, para ela desenvolver, para ir acompanhando essas daqui e não ficar para trás, é uma pena que teve um atraso aqui, mas vai dar tudo certo logo logo. Vou fazer aqui a aplicação de enxofre e ver o que é que vai dar aqui, mas é sempre bom sempre acompanhar as videiras para ver o resultado que elas vai dando e à medida que a gente vai cuidando delas, a gente vai aprendendo sempre um pouquinho mais, ajudando um, ajudando o outro, para a gente ir sempre aprendendo a cultivar bem as nossas videiras. Aí é bom, interessante, ó, que a aplicação é bom sempre você fazer na parte de baixo e na parte de cima das folhas, para você inibir qualquer problema que possa ter aqui de doenças na videira, porque às vezes você não vê a doença pela parte da frente da folha, mas quando você vira a folha está lá o foco de doença. Então é bom as pulverizações tanto aqui na frente quanto na parte de trás da folha. Isso é importante porque você, como eu falei, ó, vai evitar bastante problemas aí. Então a medida, como você já sabe, 4 gramas de enxofre para 1 litro de água. Se você gastar mais do que isso, você multiplica aí a quantidade de água e também o enxofre. Se você não for usar todo, você guarda em um recipiente para poder usar depois. Então fica essa dica para vocês aí, eu vou acabar de pulverizar aqui minhas videiras. Hoje, como eu falei, o tempo está fresco, então está ótimo para fazer pulverizações aqui na videira. E aí eu espero que vocês também continuem cuidando bem aí das videiras, fazendo monitoramento e deixando as videiras o mais saudável possível. Então, olha, fica essa dica para vocês aí. Hoje, dei um grau aqui no terreno, mostrei minhas videiras para vocês. Como o tempo está nublado, está fresco, aproveitei, estou fazendo aplicação aqui de enxofre, especialmente contra a ferrugem. É um produto muito bom para você inibir aí a presença de ferrugem, ou que pelo menos ele não se prolifere ainda mais nas videiras. Mas vai mantendo com frequência as pulverizações e vai analisando direitinho se você precisa usar outras coisas também. Sabe uma outra dica muito boa também que eu vou dar nesse vídeo para vocês aqui? Além do enxofre contra a ferrugem, você pode usar um inseticida aí 100% caseiro e orgânico. Três ou quatro dentes de alho para 1 litro de água. Você coloca tudo no liquidificador, bate, depois peneira, no final da tarde ou de manhã bem cedo, você faz a aplicação nas folhas também da videira. Vai ser excelente para inibir esse fungo aí da ferrugem. Então, olha, fica essa dica para vocês aí. Trabalha para a sua videira ficar assim, com as folhas verdes, bonitas e saudáveis. Uma dica aí para vocês também é essa aí desse inseticida caseiro, muito show de bola. Valeu? Vou ficando por aqui mais uma vez. Segue as dicas aí, se inscreve no canal e deixe o seu comentário aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de ir cultivando variedades.